Tanto que te amei Porque ficou zangada Procuro na vida Alguém pra ser feliz Diga onde foi que eu falhei Diga porque me deixou aqui Tanto amor desperdiçado Tantos beijos e carinho E eu que pensava ser verdade Te entreguei meu coração Te arrependi, quebrei a cara Quase fiquei sem respirar Como eu queria o teu amor Eu não merecia tanto engano E esse amor que vive em minha alma Não vai acabar, não vai acabar Tanto amor desperdiçado Tantos beijos e carinhos E eu pensava em ser verdade Música 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 Tanto que te amei Tanto que pedi pra você ficar Pra mim era importante Me deixou aqui Alguém pra ser feliz Diga onde foi que eu falhei Diga porque me deixou aqui Tanto amor desperdiçado Tantos beijos e carinho E eu que pensava ser verdade Te entreguei meu coração Me arrependi Me arrependi, quebrei a cara Quase fiquei sem respirar Como eu queria o teu amor Eu não merecia tanto engano E esse amor que vive em minha alma Não vai acabar, não vai acabar Tanto amor desperdiçado Tantos beijos e carinhos Que eu pensava em ser verdade Não vai mais se apagar Um amor tão lindo como o meu E não vai mais chorar Quando lhe entregar meu coração Eu nasci pra te amar E não, não vai se apagar Não vai mais chorar E não vai mais chorar